Rose Maria Novello, homenagem pelos 11 anos de tempo de serviço com a doutora Airá Novello Vilar e o doutor Arthur César Fará Ferreira. Mãe, nós gostaríamos de te agradecer por ser essa pessoa que recebe todos com tanto carinho, por participar de todos os momentos conosco, os momentos bons e ruins, por muitas vezes nos dar colo, por ser essa avó que cheia de artroses, entra na casa da galinha pintadinha e enfim, é para nós todos uma pessoa muito especial. E como também esse mês é o teu aniversário, nós desejamos que Deus te dê muitos anos de felicidade, dessa boa energia que você transmite para as pessoas. Eu acho que a maior característica dela é essa receptividade que ela tem. Nós queremos dizer que nós te amamos e nós queremos te mandar um grande beijo. Rose, nós te amamos! Um beijo!